Salve, salve, rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal, velho. Nesse vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre Pokémon Knight, velho. E eu queria chamar a sua atenção, porque a gameplay que eu vou mostrar aqui, eu não podia mostrar. Tá arriscado eu tomar um strike. Então esse vídeo vale muito o seu like e vale muito você se inscrever no canal. Vamos dar uma olhada de como que tá o jogo, tá? Tem outras coisas que eu já pesquisei sobre o game e eu vou trazer pra vocês aqui no canal. A gente vai começar a, entre aspas, perseguir esse game também até quando ele for lançado, né, mano? Então, vamos dar uma conferida nessa gameplay. É algo que saiu aí no finalzinho do ano passado. Tem um mês que saiu essa gameplay, que ela foi vazada. E o beta, como eu já disse, vai ser agora em março. Show? Então, novamente, se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve no canal, deixa aquele likezão e vamos que vamos. Nossa telinha de gameplay padrão. Esse vídeo aqui, cara, é um maluco, eu não sei se ele é argentino, sei lá de qual país que ele é, mano. Mas ele fala muito antes dele começar o react. E nossa ideia é só o react. Show? Eu vou abaixar um cadinho também, porque não interessa a gente ficar vendo isso, tá? A gameplay vai começar e a gente vai dar uma olhada aqui, ó. A qualidade está um pouco par também, porque foi uma gameplay vazar, então a gente já sabe como é que é. Eu poderia falar o nome desses pokémons aqui, mas eu não conheço nenhum, mano. Mas a mecânica em si está bem da hora, tá? Vai ser apenas três botões. Vai ser um botão de ataque. Provavelmente deve ter aquele botão de torre e etc do lado aqui. Deixa eu botar nessa cena aqui. Pronto, eu vou voltar um pouquinho e vou botar nessa tela aqui, que eu acho melhor, porque a tela dele já está muito poluída, né, mano? Então vamos deixar só assim. Tá, a gente vai ter três botões sóis aqui de ataque, né? Provavelmente a primeira habilidade, a segunda e a ultimate. Ou não sei se quando o pokémon se transforma a gente vai ter outras. Aqui vai ser o botão de ataque, provavelmente deve ter um de torre e essas coisas aqui, que ficam um do lado do outro. O cara colocou o webcam dele em cima do mapa, não sei porquê. Eu vou botar a minha webcam em cima da dele aqui também, pra ficar padrão e a gente não vê ele. Mas vamos dar uma olhada aqui. A princípio tem questão de pontuação aqui em cima, cara. No mapa aqui a gente vê um 152, 150, que seria o equilíbrio. Ó, fazendo os monstros é a jungle. Vamos ver se mostra ele se evoluindo, mano, em algum momento. O da hora é que tem bastante efeito, mano. Tem muito efeito o jogo, velho. Mas muito efeito mesmo. Olha isso, mano. É muita explosão. Isso aí no ultra, 60 FPS, deve ser god demais, velho. 4 contra 3. Isso ele acabou de falar. Eu tava vendo aqui, a gente tem aqui em cima, ó. Do lado do meu webcam, os ícones. Né, então aqui tá tendo 4, do outro lado 3, mano. Novamente, malucão. Eu queria saber que pokémon é esse. Ele meio que teletransportou ali e vai pra porrada. Esse aí parece ser um tipo de dragão ou barão. Trazendo pra nossa linguagem do long. Aqui a gente tem o Squirtle. O Squirtle não, o Blastoise, né, mano? Que aí ele já... Ele transformado. Olha, velho, que foda, mano. Viu o controle de grupo que ele deu, velho? Caraca, mano. Isso vai ser muito top, velho. Vai ser um bagulho muito diferente, velho. Vai ser um bagulho muito diferente, mano. Eu já tô até vendo, velho. Toda hora fazendo o monstro da jungle. Acho que em cima do monstro fica a quantidade de ouro que você ganha quando você mata. Aqui, ó. Tá vendo? Óbvio que esse modelo, ele pode ser atualizado a todo momento, tá? O jogo, ele tá recebendo atualizações. Esse beta, a gente vai ver algumas coisas. Mas a todo momento, ele vai receber atualização. Olha aqui, a gente tem o Bulbasaur evoluído, mano. Que foda. Olha. Vazando lá. Caraca, velho. Eu tô em choque, mano. Eu tô com um gadinho de hype, mano. Eu acho que vai ser muito da hora, velho. Ah, você enterra ali, você ganha pontos, mano. É um basquete, Pokémon, LOL, Arena of Val, Mobile, Lash, tudo junto. Foda-se. Olha. Ó, o maluco enterrou ali de novo. Ele ganhou pontos, ó. Enterrou, ganhou mais pontos. Rapaziada, só jogando basquete. 313 a 198. Tudo dá a se entender que quando o tempo acaba, tipo... Quando a partida acaba, quem tiver com mais pontos ganha. Eu acho que é assim. Esse modo, né? Não sei se tem outros modos. Ali ele encontrou mais um maluco. Matou... Não, matou não. Vai matar agora. Ó. Ó, voltaram de novo naquele bichão lá, mano. E tá todo mundo ali agora. Meu Deus. Especial o Blastoise, né? Que é o Escorto... Evoluído. Não sei se é o Escorto Evoluído ou é o Blastoise. Mas enfim, mano. Última vez que eu vi Pokémon tinha o quê? 15 anos. Agora eu tenho 16, né? Óbvio. Ó, ele vai enterrar de novo ali, ó. Ó. Tum. Mais uma enterrada. 24 pontos. Olha lá o Blastoise de novo. Ah, mano. Muito top, velho. Na moral. Eu vou tentar trazer um vídeo também mostrando os elos. Que já foi divulgado todos os elos que vai ter nesse querido Pokémon aí. É, falta um minuto pra acabar. Provavelmente esse minuto vai ser o... Pra acabar. A qualidade ficou até um pouquinho melhor agora. Cê mata a árvore, mano. WTF? Matou o maluco. Pô, esse Pokémon é mestre da porrada. Ah lá. Cê mata a árvore, mano. É igual aquele especial do Street Fighter que cê bate no carro. Especial não. Fase bônus. Que foda, mano. Meu Deus, cara. Olha o Bubassauro, mano. Evoluído, que eu não sei o nome. Põe o nome aí, editor. Tô na tela aí. Do Bubassauro Evoluído. Não sei. Falta 18 segundos pra acabar. Porrada tão lambrando. O maluco vai enterrar de novo. Mais 6 pontos. 4, 3, 2, 1. Acabou. É, rapaziada. É um sistema bem diferente do que a gente vê. Por mais que seja a MOBA, é um bagulho muito doido e ao mesmo tempo muito da hora pelo fato de ser de Pokémon. É o que eu falei. Vou trazer muito mais informações sobre esse jogo. Então, se você vai jogar também, pode se inscrever aí e deixar aquele like. O nosso feedback pra esse jogo também tá sendo positivo. E a nossa comunidade também espera ele, né, mano? Então, vou tentar descobrir quais são os próximos modos. O beta começa em março, tá? A gente não sabe a data certa, mas provavelmente nos primeiros dias. E aí, a gente tá acompanhando isso e acompanhando o nosso Wild Rift também. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modo de jogo. Dessas mecânicas que a gente conseguiu observar. De ter que enterrar e etc ali, né? Eu vou ficando por aqui. Grande beijo no coração de todos. Obrigado pela presença. Até a próxima. E é nóis! E é nóis! E é nóis! É nóis! É nóis! É nóis! É nóis!